Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar essa receita low carb para você que quer comer sem aquele peso na consciência. Para você que é diabético, pode comer à vontade essa receitinha. Vou partir aqui ao meio e mostrar para vocês como ficou uma maravilha. Além de lindo, uma verdadeira delícia como eu sempre digo aqui nos vídeos. Então vamos para essa receitinha que ficou muito top. Nós vamos começar a nossa receita pegando aqui um ovo. Vamos colocar em um recipiente para misturar os ingredientes. Um ovo. Depois duas colheres de sopa de queijo provolone, queijo mussarela. Doar o queijo aí da sua preferência também. Duas colheres generosas. Duas colheres generosas de sopa de queijo ralado, tá bom? E uma colherzinha de café de fermento. E o que é que a gente faz agora? A gente vai misturar bem, tá certo? Para poder levar a nossa receita para a frigideira. Meus amores, eu sempre deixo para vocês aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui, link do site do Gustavo Brazuca, do e-book Low Carb. Também receitas zero glúten, zero lactose, zero açúcar para você que quer emagrecer. Então dá uma olhadinha nos links na descrição. E agora a gente põe a frigideira no fogo baixo e vai untar a nossa frigideira. Pode ser com azeite ou com manteiga, tá certo? Coloquei aqui o azeite. Vamos ligar o nosso fogo. Prontinho. E vamos aqui, ó, untar toda a nossa frigideira. Pode ser manteiga ou pode ser azeite. Você pode espalhar com um pincelzinho desse. Se não tiver o pincel, você pode espalhar com papel toalha. Olha só a consistência da nossa receita. Uma maravilha, low carb. Você pode comer tranquilo, você que é diabético. E vamos espalhar aqui na frigideira, tá bom? Espalha bem direitinho para ficar uma massinha bem fininha, bem uniforme. Você espalha bem, tá certo? E agora a gente vai esperar um tempinho até a massa ficar no ponto de a gente pôr o recheio. Olha só que maravilha ficou a nossa receita. Vamos agora rechear. Você tira quando tiver essa crostinha assim, ó. Você tira do fogo. Vamos colocar no prato. E vamos fazer um recheio. Você pode usar e abusar da sua criatividade. O que é que eu vou utilizar aqui, ó? Um creme de ricota. Você pode utilizar requeijão também. Aqui no canal tem uma receita de requeijão caseiro. Eu vou deixar para vocês aqui, tá certo? E use e abuse da sua criatividade. Já vi pessoas colocando mussarela também. Vou colocar aqui, ó. Um cremezinho de ricota. Tá bem? E um pouquinho de frango desfiado. Bem pouquinho para dar um saborzinho aqui, tá certo? Um cremezinho de frango... Desculpa. Um franguinho desfiado. E agora vamos enrolar. Olha só que delícia. Está pronta a nossa receita. Low carb. Muito rápido de fazer. Super fácil. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço ao Gustavo Brazuca. Diz aqui nos comentários se você gostou. Se você fez, se aprovou o sabor. E eu espero vocês na próxima receita. Não esquece, tá bom? Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. Para que a gente possa estar sempre fazendo conteúdos saudáveis aqui para você.